E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Arcade Center! Poxa, tava aqui, eu ia justi sair, começar a trazer uma gravação com o nosso Megalodon aí, né? Pois ele sofreu um ataque de arraia aqui, cara. Por isso que eu queria construir aquele... Por isso que eu tentei construir aquilo ali primeiro, mas eu fiz muito pequeno e ele não cabia dentro. Elas vieram aqui e mataram ele. Apesar de ser level... Ele já tava level 40. As arraias são muito violentas, cara. Elas vieram aqui e mataram o... Acabaram de matar o coitado aqui. Não deu nem pra gente usar. Eu ia sair agora com ele e tentar pegar um... Elas tão ali no fundo, ó. São várias, são umas 10, 12. Eu ia tentar pegar petróleo com ele agora, mas realmente não deu certo, né? Olha ali as desgraçadas, olha só. Olha quantas tem. Olha ali, ó. Olha só. Nossa, se prendeu embaixo do barco, né? Olha só. Miserável. Vocês vieram matar meu cubarão, né? E vieram... Não é? Foi só um, olha só. Vem aqui, seu infeliz, hein? Mataram a sardinha, né? Matou a sardinha? Foi você? Você que matou? Ah, mas é chato, cara. É que é por isso que eu queria fazer aquele negócio grande. Mas pra fazer os portões maiores, eu preciso do fabricator. E pra fazer o fabricator, eu preciso de petróleo. E eu tô sem petróleo, sabe? Vem aqui. Vem cá, vem. Vem cá, salão bisgóia. Olha só a velocidade que ela vem. Pode domesticar ela, olha só. Por que que elas mataram meus bichos? Se eu posso... Se eu posso domesticar ela, você vê? Ah, não. Eu vou domesticar uma, então. Pera aí. Coisa errada. Deixa eu botar aqui. Por que que eu tô querendo matar ela? Ah, eu já não quero domesticar. Eu quero matar. Fiquei com raiva. Agora elas me comeram, né? Ah, mas eu não sabia que dava pra domesticar a raia. Olha só que legal. É só botar a comida na mão. Eu vou fazer um teste agora. Ah, eu não acredito que tu se enfiou aqui. Mas eu vou não deixar eu sair, guria. Agora eu fiquei interessado. Nossa, mãe. Fiquei mais interessado, não. Esses bichos são violentos. Aqui. Olha. O que que é isso? Onde é que tu vai, seu animal? Olha aqui. O que que tá escrito aqui? Por comida no último espaço para domesticar. Mas eu tô... Pera aí. Pera aí. O que que é isso aqui? Ali, será que ficou presa? Eu vou fechar essa aqui dentro. Não foge. Não foge. Não vai fugir. Agora tu entrou. Entrou no meu casebre que vai ficar aí. Pronto. Ah, tu entrou aqui dentro, né? Vamos ver aqui. Por comida no último espaço do item para domesticar. Mas já tá. Eu não sei por que que eu não posso aplicar. Olha que bonita. Ela é toda vermelha. Esse bicho é violento, cara. Deixa eu... Eu vou botar meu barco aqui dentro. Eu vou tentar domesticar esse bicho aqui. Já que perdeu o tubarão, né? O tubarão não é. Olha, aqui tem uma... Será que foi ela que escapou lá dentro? Não, aquela lá tá presa. Não sei se eu vou conseguir levar o barco ali dentro. Tentar encostar o barco bem perto aqui, vamos ver. Ela tá atacando a casa. Tem uma level 4 do lado. Eu vou matar aquela level 4 do lado de fora. Nem que eu morro, cara. Isso aqui já tá virando bagunça. É tu que é a level 4, né? Vem cá, filho da puta. Olha lá, vem outra. Cara, eles são traiçoeiros, esses bichos. Eles correm, tu vai atrás, eles vêm atrás de ti e te matam. Mas que bicho demônio, cara. Nossa, tá minado ali, bicho. Ah, não. Olha só, elas te imprensam, cara. Não deixam tu te mexer. Bicho infeliz, cara. Nunca, não tinha lidado com esse bicho ainda, cara. Sarrar, hein. Achei ela muito violenta. Tem uma presa lá, as outras estão tudo braba. Porque eu prendi uma. Isso tá virado numa bagunça. Em vez de eu estar trabalhando, né? Eu quero a minha bolsa. Deixa eu sair daqui. Antes que ela me mate de novo. Esse bicho demônio. Olha só. Vem. Agora tu morre. Aqui na praia. Aqui é a minha praia. Aqui é a minha praia. Olha elas andando aqui fora, cara. Meu cara. Que bom isso que vai. Aonde? Ah, matei uma. Vem você também. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Deixa eu tirar o corpo daqui. Vou pegar o corpo desse aqui. Vou tirar. Tirar aqui pra fora. Vem cá, sua vagabunda. Fica aí. Opa. Deixa eu ir. Vamos ver essa outra. Mas eu vou matar tudo vocês. Cadê vocês? Suas... Suas sem vergonha. Vem cá, vem. Tô aqui, ó. Vocês iam matar meu peixinho, né? Isso. Vem com o papai. Vem. Vem. Toma. Toma. Nossa, elas vêm duas, três. Ah, vocês estão brabo. Vocês estão brabo, é? Eu também tô. Vocês estão brabo, eu também tô, cara. Vem cá. Vem cá, infeliz. Vem cá, de volta. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, foge. Agora tu vai morrer. Vem cá, sua infeliz. Tu vai morrer agora. Agora tu morre. Morre, 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 morre. É, ruim morrer, né? Vamos pegar tua carne. Infeliz. Deixa eu pegar a carne dessa aqui também. Eu queria... Dá pra... Ali diz que dá pra domesticar elas, mas eu não tô conseguindo nada, cara. Eu tenho uma presa aqui. Centei, é pra domesticar. Eu não sei. Bom, eu vou tentar usar narcótico nela. Ó, tá no último espaço. Tô usando o E. Vai se eu ver, sim, cara. Não, mas ela é brava. Eu vou pegar narcótico ali. Eu acho que eu tenho narcótico. Será que eu desmaio ela? Mas eu acho que... Acho que não dá pra desmaiar esse bicho, hein? Por que se eu tenho narcótico aí? Não, não tem. Eu vou lá pegar um pouquinho de narcótico. Eu vou tocar ali o narcótico nele e aproveitar que ele tá preso ali. Vamos lá ver esse bicho aí. Se ele tá aqui ou se ele fugiu, né? Ah, não acredito que o bicho fugiu agora. Eu não tô com sorte mesmo. Ah, adianta. Quando eu me mexo pra fazer alguma coisa, acontece outra, né? Vamos ver se eles estão por aqui, essas arraias. Ah, elas estão aqui, hein? Pelo menos eu vou poder testar a minha arma aqui. Vem pra cá, infeliz. Ah. Vou respirar um pouco aqui, carro. Olha só, elas vão te levando lá pro fundo. Quando tu vê, tem outro atrás de você, né? Aquele dia ela fez assim, os tubarão, né? Foram me levando, me levando. E elas voam com uma rapidez, né? Ó, agora vem e me mata, ó. Não vai dar tempo de novo. Que coisa séria, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu fui deixar meu barco encalhado aqui dentro, aí, né? Eu quero minhas coisas. Nossa, que difícil que é de enxergar nessa água. Essa água tá meio turva, assim, sabe? Vem aqui. Olha só que bicho infeliz, cara. Eu vou ter que pegar meu barco ali, não adianta. Eu vou morrer aqui dentro. De novo. É. As arraias tudo se mandaram, cara. Eu não consegui achar mais nenhuma. Só vieram aqui e mataram meu tubarão. Me mataram a sete, oito vezes. Eu não consegui fazer nada, né, cara? Agora, simplesmente, elas foram embora. Eu tinha aprisionado uma ali, que vocês viram, mas... Ela fugiu também. Matei umas... Umas quatro, cinco aí, mas... Não resolveu nada. É que eu... Eu nunca tinha pegado um Megalodon. Esse espaço... Esses portão aí não dá. Ele não passa num portão. Ele é muito grande. Tem que ser aqueles outros portão gigante. E pra fazer aquilo lá, precisa de petróleo. Eu justamente estava vindo aqui com ele. Ia fazer uma gravação pra nós sair com o Sardinha aí. Pra ver se a gente encontrava petróleo. Pra gente fazer aqueles portão grandes. Pra ter um cercado. Pra ele ficar um cercado maior. Mas justamente quando eu cheguei aqui, elas estavam atacando ele. Eu já tentei... Quando eu comecei a gravação ali, elas já tinham matado. Mas eu atrapalhei um pouco no começo. Fiquei preocupado. Mas o que acontece? Isso aí... Tá aqui no ar, que pode vir um bicho. Pode atacar, matar os teus bichos. Isso aí acontece. Isso aqui não é... Ainda que não é multiplayer. Se não acontece coisa muito pior. Quando você sai, quando você chega... Tá tudo destruído. Aqui não, porque não é multiplayer. Por isso que eu não gosto do multiplayer. Eu prefiro lidar só com os bichos. Que pelo menos eu sei o que acontece. Quando você lida com pessoas, você nunca sabe o que acontece. Bom, de qualquer forma... Não deu pra fazer muita coisa. Eu também queria testar o castor. Mas esse foi o level 55. Eu tô level 51. De qualquer forma, agora eu vou ficar trabalhando. Tentar fazer esses portão. Construir um cercado maior. Fazer alguma coisa aí. O que é isso do lado de fora aqui? Ah, olha que os bichos me atacaram. Eles tentaram sair pra ir lá me defender. Por isso que eles estão tudo penduradinhos aqui do lado de fora. Bom. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de ar. Que aí a gente enfrentando as arraias. Infelizmente o tubarãozinho que a gente pegou não deu pra aproveitar muito. Mas daqui a uns tempos aí eu pego um outro. Só que tem que ter um level pra fazer os portão já aí. Aí fica melhor. Os portão gigantes daqueles que dá pra cercar bem. Daí não tem perigo de sofrer esses ataques. Eu já sabia. Por isso que quase ninguém tem esses bichos do mar aí. Porque você deixa... Deixa eles assim. Eles morrem muito fácil. Eu já tinha avisado, mas... Mas eu queria pegar um e aconteceu isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de ar. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!